Fala comigo, parceiro Qual é, Céline? Tranquilidade, irmão? Fala, fala, monstro Qual é, viado? Então, mano, eu tô... Eu tô na pica do caralho aqui Porque, tipo assim, não consegui tirar o dinheiro do bagulho lá Tu não empresta 10 mil, não, viado? Amanhã já te devolvo Empresto, mano Manda teu pix aí Já é, vou mandar o pix Já é, mano Meu paisão tem dinheiro, porra E eu tenho moral com ele Caralho, meu paisão Caralho Agora pede um milhão pro John aí Não, milhão Manda o pix aí, porra Olha aí, tá vagando Pufu, puta, se for ligar pro FU Pede galo, pede galo Pede galo pra tu ver se ele vai ter Vai ter o caralho Vai dar não, viado, tô duro Calma aí, cara Pra que eu ligo mais, velho? Tinha que ligar pro Joe, né? Pô, foi muito sem graça, cara Pô, muito sem graça isso, velho Muito sem graça Até as 10 mil, valeu, valeu Não, só queria saber se eu tenho moral com ele Agora eu sei Obrigado 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 Obrigado